Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu tô bem, minha família também, graças a Deus. Eu tô falando um pouquinho baixo assim porque o Carlos tá dormindo, que a gente ficou tarde do serviço e ele ainda tá dormindo. Mas eu quero falar uma coisinha com vocês hoje, muito especial. Eu escolhi hoje esse dia pra agradecer a vocês. Chegamos a 500 inscritos aqui no canal, graças a Deus, graças a vocês que estão aqui me acompanhando. Muito obrigada, gente, muito obrigada mesmo. Nós já estamos na metade do caminho, né? Já percorremos aí esses 500 inscritos. Agora precisamos de mais 500 pra que a vitória seja completa. E, gente, eu tô muito confiante. Eu acredito que esse sonho não nasceu assim no meu coração à toa. Eu acredito que tem um propósito de Deus nesse sonho que brotou no meu coração de estar aqui hoje gravando pra vocês. Gente, não é fácil. Inclusive, eu peço a vocês que me ajudem ainda, porque já percorremos o caminho de 500 inscritos, mas ainda temos 500 pela frente. E, gente, 500 pessoas é muita gente. É por isso que eu tô feliz. Tô muito feliz e muito grata a você que tá aqui me acompanhando, porque quem grava no YouTube sabe o quanto é difícil. São poucas as pessoas que nos ajudam de verdade, mas eu acredito que nós vamos conseguir esse tão sonhado meu inscrito. E eu peço muito, muito, muita ajuda de vocês. Que me ajudem aí. Se vocês verem aí um celular aí de alguém, de algum parente, de algum conhecido, lembra de mim. Se inscreve no canal da Bia. Conto muito, 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 muito com a colaboração de vocês. Essa vitória não será só minha, será a nossa vitória, porque nós somos uma família. Já somos uma família de 500 pessoas. 500 pessoas. Gente, muito, muito, muito obrigada mesmo a todas as pessoas que estão me ajudando, que estão enviando meus vídeos pra outras pessoas se inscreverem aqui no canal. Gente, muito, muito obrigada mesmo. Eu oro por vocês, pra que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, os seus sonhos, os seus projetos. Como eu falei, essa vitória não é só minha, é nossa, porque nós somos uma família. E muito obrigada às pessoas que têm um carinho muito especial comigo, que eu sempre estou recebendo mensagem, Ai Bia, não para de gravar, grava mais vídeos, você me motiva. Você é uma pessoa iluminada por Deus e, gente, muito, muito, muito obrigada. Sintam-se abraçados por mim nesse momento e eu espero que logo, logo eu volte aqui pra agradecer pelos mil inscritos. Eu separei alguns nomes aqui das pessoas que interagem aí. Assim que eu posto um vídeo, vocês mandam um comentário especial pra mim. Gente, muito obrigada, muito obrigada. Tem pessoas aqui que comentam e assim que eu posto um vídeo novo, eu já fico esperando um comentário carinhoso nessa pessoa. Eu marquei alguns nomes aqui, alguns, gente. Mas eu quero agradecer todos, 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 desses 511 inscritos. Eu quero agradecer todos pelo carinho, por estar aqui comigo, por ter se inscrevido no meu canal. Gente, muito obrigada, muito obrigada mesmo. E pra você que tá aqui assistindo esse vídeo agora, sinta-se especial também, porque tudo que eu faço aqui é por vocês. É, cada vídeo, cada coisinha, cada detalhe num vídeo é por você que tá aqui me acompanhando. E muito, muito, muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Eu tô sem palavras pra agradecer a você que tá aqui comigo. Gente, Deus abençoe, Deus abençoe. E como eu falei, não esquece, ó. Se você for numa festa, tiver algum celular ali, e algumas outras pessoas que você acha que não é inscrito aqui no meu canal, entra lá no YouTube, pesquisa meu nome e se inscreva ela no meu canal. Fala pra ela me acompanhar, tá? E quem estiver chegando agora, seja muito, 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 muito bem-vinda. E sinta-se abraçadas por mim. Estou orando por cada inscrito meu. Cada inscrito meu, peço que o Senhor abençoe. Abençoe o lar, abençoe a família, abençoe a saúde dessa pessoa. O casamento, abençoe tudo, 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 tudo. Tudo que vocês colocarem a mão. Que seja abençoado, que seja guiado por Deus, que seja protegido por Deus. Gente, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Deus abençoe por tudo. E eu quero mandar alguns beijos agora pra algumas pessoas que mais interagem aqui no canal. Gente, que Deus abençoe vocês. A Ana Beatriz, que assim que eu posto um vídeo novo, ela já fala Ai, já tô lá, já tô indo. E sempre já tá com um comentário aqui especial pra mim. Ana, que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. A sua filhinha, tá bom? E muito obrigada pelo carinho. A Franciele também, que é uma cliente minha muito querida. Que sempre tá aqui comentando. Fran, Deus abençoe você, sua família, seus filhos, tá bom? Seu casamento, seus sonhos, tudo, tudo, tudo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tá bom? Muito obrigada pelo carinho. Um beijão. A irmã Edna também, de Santa Branca, que sempre tá comentando aqui nos meus vídeos. Sempre tá com um carinho gigantesco aqui por mim e pela minha família. Irmã Edna. Que Deus abençoe sua vida, sua família. E continua comentando, porque eu amo ver o seu comentário aqui. Deus abençoe. Um beijo. E muito obrigada pelo carinho. A Erika também, enfermeira. Tem uma sabedoria do alto. Erika, um beijo. Muito obrigada, viu? Por sempre estar comentando, sempre estar assistindo aqui os nossos vídeos. Sinta-se abraçada por mim. Eu não te conheço pessoalmente, mas eu creio que Deus vai preparar esse dia. E muito, muito, muito obrigada pelo carinho comigo e com a minha família, viu? Que Deus te abençoe, que Deus te guie, que Deus te proteja. Um beijo no seu coração. Agora o beijo vai pra alguns dos meus familiares, que também sempre tá comentando aqui. Que é a minha tia Keila, a minha prima Camila e meu primo Wellington. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada pela força. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada, obrigada por tudo, 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 tudo. Que você sempre tá me motivando. E Deus abençoe muito, 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 muito. Beijo que eu já tô chorando. Eu não queria chorar, mas não teve jeito. A emoção tomou conta e aqui vocês sabem que é vida real. Tudo no ao vivo. Então, eu peço que vocês tenham um pouco de paciência comigo, porque eu sou chorona. A Ana também, priminha da Lilian. Que Deus abençoe. Muito obrigada pelo carinho. Ela chegou pouco tempo aqui no canal, mas sempre já tá comentando todos os vídeos. Ela assiste. Ana, que Deus te abençoe. Te guie, te proteja. Abençoe sua família, sua casa, tá bom? Deus abençoe muito, 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 muito pelo carinho. Um beijo no seu coração. Minha cunhada também, a Jaqueline. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por sempre me apoiar em tudo, nos meus vídeos. Gratidão pela sua vida. Obrigada por esse carinho imenso que você tem por mim. Por me abraçar, assim, na família do meu esposo. Gente, Deus abençoe. Deus abençoe mesmo a Jaque, o Joari e as crianças. A Jaque é minha cunhada, a mais velha. E Deus abençoe muito, 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 muito pelo carinho. Eu amo muito vocês, tá bom? Beijo. O Joari é o meu cunhado, esposo da Jaqueline, minha cunhada. Eu quero também mencionar aqui as crianças, os filhos deles, que são o Eric e o Nicolas, que com certeza estão me assistindo. Deus abençoe. Viu muito, muito vocês. Vocês sabem o quanto eu amo vocês. E obrigada, obrigada mesmo por sempre estar me apoiando, me motivando aqui pra gravar, tá bom? Que Deus abençoe muito, muito, muito vocês. Eu amo vocês. A Benedita também, nossa querida amiga. Eu ainda não conheço ela pessoalmente, mas eu creio que Deus vai preparar também esse dia pra gente se conhecer. Benedita, obrigada, viu? Por sempre acompanhar meus vídeos, obrigado pelo carinho comigo, com a minha família. Que Deus te abençoe. Abençoe a sua saúde, abençoe a sua família. Um beijo carinhoso no seu coração e um grande abraço, viu? Fica com Deus. E claro que eu não poderia esquecer meus pais, gente. Eles foram, assim, os maiores motivadores. Meus pais e meu esposo. Que sempre estão me motivando. Ah, meu Deus do céu, eu já tô chorando. E eu peço que Deus abençoe a vida de vocês. E obrigada, obrigada por agarrar nas minhas mãos quando eu acho que eu não vou conseguir. Muito, 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 muito obrigada. Eu oro que, pra que Deus abençoe vocês em todas as áreas da vida de vocês. E muito obrigada, muito obrigada por sempre me dar força, me motivar. Gente, parece bobeira, mas não é fácil gravar aqui. Não é fácil. A hora que você liga a câmera, as palavras fogem. Nossa, por trás dos bastidores é muito difícil. É difícil, leva tempo pra gravar, pra editar. E eles sempre estão me motivando. Às vezes eu falo, gente, eu não vou conseguir. É muita gente, é muita gente. Mil pessoas, é muita gente. Mas aí eles falam, vai sim, Deus é com você. E isso é muito bom. Então, tranquiliza a gente, motiva a gente a continuar. E eu peço que Deus abençoe muito, 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 muito vocês. Com muita saúde, muita paz, muita alegria. Pra que nós possamos compartilhar muitos e muitos momentos juntos ainda. Então, um beijo pra vocês. Eu amo, 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 amo vocês. Obrigada também, o pessoal da minha igreja, que sempre me apoia. Que Deus abençoe muito, muito, muito a vida de vocês. Somos uma família, né? E a minha vitória também é a vitória de vocês. É a nossa vitória, né? E vamos orar pra que venha o tão sonhado mil inscritos. Que eu já tô muito ansiosa. Gente, se com 500 já foi essa emoção que eu não consegui controlar, até já chorei aqui. Quando for, então, os mil inscritos, gente, vai ser uma emoção só. E eu vou compartilhar tudo com vocês. Tudo, tudo, tudo. Porque nós somos uma família. E vamos orar, como eu falei. Vamos orar pra que Deus envie esses mil inscritos. Já percorremos a metade. Agora, precisamos de mais 500. E eu conto. Conto de coração. Conto muito, muito, muito com a ajuda de vocês. Eu tenho fé que em breve vou voltar aqui. Agradecendo pelos mil inscritos. E eu também acredito muito, muito, muito que aqui existem pessoas do bem. Pessoas que querem o meu bem. O nosso bem, né? Porque a minha vitória, como eu já falei, é a vitória de vocês também. E eu acredito que vocês também vão me ajudar. Vão redobrar aí as forças pra me ajudar aqui. Pra gente chegar logo nesses mil inscritos. Que é um sonho pra mim. Um sonho muito grande pra mim. E eu peço que vocês me ajudem. Porque eu sozinha não consigo. Mas com você fica mais fácil da gente alcançar esse mil inscrito. Tá? E eu agradeço muito, muito a você que ficou aqui até o final. Que Deus abençoe a sua vida. Um abraço no seu coração. Um beijo. Um cheiro. E que Deus abençoe a todos os meus inscritos que estão aqui. E mais uma vez eu reforço que vocês estão nas minhas orações. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.